E aí minha Rádio galera, estamos de volta, estou demorando muito a postar vídeo aí, desculpa galera que realmente curta esse canal, não sei que são poucos, apesar dos mais de 2.500 inscritos, estamos com 2.800 no momento da gravação desse vídeo, pode ser que quando você esteja assistindo isso aí, já esteja bem mais, tá? Então quero agradecer a todos que têm apoiado esse canal, a todos que curtiram, compartilharam aí, que aproveitaram, aprenderam com os tutoriais, né? Que estão nos apoiando, meu, muito obrigado. Quero mandar um abraço a toda a galera aí que está de férias, que estão estudando, galera da Fage, aqui em Jabariúna, galera do Franklin, a galera do Amâncio aí, um abraço apertado em vocês, que tem ajudado muito, 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 e eu estou com muita saudade de uma galerinha aí, show de bola, que sempre esteve comigo e sempre esteve apoiando as minhas ideias aí, valeu, valeu, valeu mesmo. E para comemorar, tá? Estamos perto dos 500 mil visualizações, estamos chegando aos 3 mil inscritos, né? Eu vou voltar com mais um, taca no hard, dessa vez eu vou jogar um jogo antigo, tá? Eu sei que tem muito jogo novo difícil aí, mas eu vou jogar Mortal Kombat 3 no hard, galera. Tá maluco, é? Então eu trouxe até um companheiro especial aqui, ó, ó, é um controle de play, de PC aí, é meio vagabundinho aí, mas vai servir, né? Para meio, para não ficar tão hard assim, no teclado vai ficar meio difícil. Então eu vou botar o emulador aqui no computador, e aí vou jogar com vocês aí e vocês vão curtir, eu acho que eu apanhando bastante aqui, né? Porque Mortal Kombat não é fogo não, mole não. Deixa eu ver se o meu joystick está configurado corretamente. Eu vou ter que trocar aqui, galera. Set keys, cima, baixo, esquerda, direita, start, select, A, B, X, Y, L e R. É isso aí, tudo configurado, quem nunca viu como é que configura, tá aí, facinho. E para quem não lembra, eu vou mostrar aqui os segredos do Mortal Kombat. Olha só, nessa tela aqui, antigamente, né? Deixa eu mexer lá, ó. E você tem alguns códigos aqui, ó, que eu sei de cor desde bolinha anos atrás, né? A, Y, B, X, X, B, A, Y, para cima, para trás, para baixo, para frente, para baixo. Select, A, B, para frente, para trás, dois para baixo, dois para cima, dois para cima, dois para baixo, para trás, para frente, A, Y, G. Você é retardado por acaso? Dois para cima, dois para baixo, para trás, para frente, A, B, A. É, é isso aí, galera, ainda lembra dos códigos? Estou enferrujado, mas nem tanto, meu start está bem duro aqui. Aí, eu posso, nessa aqui, quem não lembra, eu posso correr ilimitado e tal, mas eu não vou mudar muita coisa, não. Eu posso pegar o Shao Kahn, tá? Eu só vou colocar aqui para me pausar, se não me lembra aqui, onde que vai. Posso duplicar os danos, escolher o Smoke, montar e mais uma galera aí. O principal que eu quero é isso aqui, os 30 créditos, para mim não, não, não dá game over muito rápido. Durar um pouquinho na mão dos inimigos aí, galera. Aumentar o Fatality e Enable Pass, é isso aí. Agora com o Fight. Ah, eu esqueci de colocar no ar. Não, você é burro, cara, que loucura. Game over, não vale. Ah, cara, que eu esqueci o principal, né? Se eu vou jogar no hard, tem que ser no hard de verdade. Vamos lá, stereo difficulty, very hard. É isso aí, vamos ver como é que vai ser essa bagaceira aqui. Vou apanhar pouco. Se acabar meus créditos, eu vou me dar por vencido. Vamos ver aqui, o que eu vou usar. O que eu vou usar para tomar a primeira surra. O que eu vou usar aí, galera? Ó, eu vou puxar a camisa e vamos no Master. No Master, que é para arregaçar e enfrentar todo mundo. Vamos lá, vamos ver se eu duro alguma coisa. Até que eu vou usar a camisa, quem lembra, quem é nostálgico aí, colocar a camisa no controle. Pode, Willian. Eita! Primeira! É minha! Eita! Até que eu não estou empilujado, não. Opa! Olha o bicho nas costas aí. Toma! Opa! Minha morte! Opa! Só que não! Já era! É a negra, é a negra. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá! Vai, Sector! Eu acredito! Opa! Ui! Estou tomando um sacode, um satanão! Ui! E acabou a primeira luta, adivinha! Tomou na jabiraca! Entendi! Vamos lá, vamos lá! 30 créditos, 30 créditos, 30 créditos! Bati ali na câmera. E agora, e agora? Vou apanhar com todo mundo, será? Vamos ver! Será que eu não vou passar nem da esquiva? Todo mundo que já jogou vai jogar o bate perdido. E aí, já comecei apanhando por causa disso. Consegui nem mexer, cara. Direito! Vamos que vamos, vamos que vamos! Estou tomando um sacode. Taca no hard, que eu estou me lascando. Essa é a verdade Opa Iaiai Cara, qual que depende? Aqui tá muito apelona Tá muito apelona É... E agora? Não sei como apanhar Acabou Vamos ver Pegar o Rio King na próxima Opa Vai com ele Ai 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 Como assim cara O computador resolveu me humilhar Tô sendo humilhado Hum Ai 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 Cavalo da nem picheira Tá difícil cara Tá difícil 28 créditos Vamos seguir adiante Quem que vai tomar porrada agora? Quem vai tomar porrada? Vamo de nato Vamo de nato Ai 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 Cara, tá hard mesmo Tá hard mesmo Oi Eu tô empurrujado Tá muito hard Eu acho que eu tô empurrujado Eu não tô Não frå ou que Chupa Chupa !!!! Segura o indião Tá roubando, tá roubando O uppercut foi a primeira Que raiva, velho A Shiva tá no modo apelão, cara Eu não vou sair do primeiro, cara Não é possível Que jogador de portal covarde mais desprego ela Caraca, eu vou apanhar com todos os primeiros E depois tentar, sei lá, eu Tentar o que, tentar apanhar de novo Let's go, vamos congelar essa parada Freeze Estou sentindo que eu vou tomar um saco O que é que deixa Não, 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 não Tá, tudo bem A gente tava esquecendo uns golpes, então É, não conta, não conta Não conta Opa 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 Uhul Que sacanagem, meu Cara do céu É Estragou, 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 estragou Estragou, estragou, estragou Tipo assim, cara Tipo assim, massacre, tá ligado Massacre, hein Massacre monstro, cara Monstro Ai, que raiva Ai, que raiva Tá mal chato Ai, ai, ai Tô zoei É um patada Tipo assim, pelo menos Cara, tá humilhante Wins Zero 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 Cara, e o Vitória Nunca compraram Vamos de Sony Vamos pegar todo mundo Depois eu fiz que ganhar Oh, oh Eu não vou dizer que é possível Eu não incluo No Very Hard Porque a galera Foda Eu não lembro dos pontos Cara, como é que a minha vida me é? Eita É a sua aberração É uma mulher de verdade É uma mulher de verdade Não deu Oh, Sonya Cara, você tá achando que os jogos de hoje são difíceis? Joga Super Nintendo, mano Aí, ó Very, very hard, man Very, very hard Very, very hard Não nem taca no hard Taca no very hard Vamos nós Assim deu Não vai deixar nenhum voar Sabia? Quem nunca fez isso na sua vida? Fica gritando Mas pra quem não sabe a técnica de voar é muito boa É muito boa Evita nossas Golpes Você tem um ataque especial no ar Mas ela não vai deixar Fazer Isso A luta Uh Uh, olha o combo Não Já era também Se não O que é o próximo? Cara, a máquina tá brincando comigo Tá destruindo, cara Tá destruindo, tá destruindo Que é a forts E não sei jogar, cara Que é no sirox E ir tudo lá pra apanhar Coisa estilo Nossa, que pancada, cara Que pancada Que pancada Tomei! Cara, eu vou ficar com o trauma da Shiva, cara, depois de hoje. Foram oito créditos e nenhuma vitória. Cyrax, vamos salvar a pátria aí. Eu só sei saltar a redinha com o Cyrax, cara. Tentar correr, captar, apertante. Toma! Toma! Eu solto antes, cara. Tá sendo nível hard que cai nessa? Olha o meu cabelo aqui, ó. É bug, cara. Isso não vale. Acabou, cara. Apanhar a Kung lá vai apanhar a Shiva. Agora o negócio é isso. Vambora! Meu, não tem, velho. Eu acho que esse vídeo vai ser de como ganhar uma partida só. Se eu consegui isso, eu consegui sair disso aqui. Desespero no botão! Já era. Já era. Pronto, para aí que todo mundo mente com a própria Shiva. É quebrar outra traguinha. Ah, Shiva! Mais uma derrota iminente, hein? Como que essa raseira pegou dessa distância, cara? Ixi, tome coça! E agora? Pega com todo mundo, cara. Não ganha com que agora? Ah, faltou um... O mestre do Mortal Kombat, cara. Muito caro. Apertei o botão de acelerar, também ainda tá aqui. Nunca faço isso em casa. Apertei o botão que acelera as coisas aqui, então não aperte ele. Toma! Tentativa de número 22 e vamos tomar uma coça. Dessa vez eu não vou apanhar na primeira, porque eu não vou ficar acelerando. Daqui a pouco, então... ... ... ... Cara, esse estilo tá muito mal, cara Cara, eu não posso sair nem do canto, meu Já foi aí com todo mundo, cara Ah, eu achei que sung, velho Eu não posso virar qualquer pessoa, mano Eu não lembro como é que vira, hein Puxa, a magia da terra, dois pra trás, dois pra frente Peraí, mano, tô prendendo Toma, ali Vou acelerar de novo, pai Vou pegar ele de novo, cara Acelerei, deixei da game over Não podia ter acontecido Como você é burro Que coisa absurda Não podia ter acontecido Agora eu vou tentar o outro personagem Que é o Ken E aí Aí não vale, cara Eu tô tentando matar a Shiva, cara Vai ser tão difícil Com mais Ah, lembrei Com mais Superb É só pra aqui, cara É só pra aqui, meu É só pra aqui, meu É só pra aqui, meu Cara, isso não pode, meu Cara, isso não pode, meu É o Keno, cara É o Keno Calma, vai 6x1, cara O vídeo pode ter graça No meu Riu Como que pode isso, cara? Cara, tá ficando emocionante Vambora, vambora É difícil, né? o que é que eu tenho que fazer? e Sector, Sector, Sector cara, Sector, vocês estão ligados? oito toma, toma oito 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 chupa essa cara as estratégias mais idiotas dos jogos de luta são sempre as que ganham perdi perdi meu controle? de tanto balançar aqui eu perdi meu controle cara perdi meu controle a emoção foi demais poxa cara aí não vale meu eu vou ter que resetar tudo de novo mas eu tava ganhando como teste final desse negócio vamos ver se eu ganhei de pelo menos mais um eu jogava pra ela puxar o cara no ar meu irmão ai 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 eu vou me derrubar Sônia oito Ai cara, eu vou ter que ir pra pegar só um mísselinho? Ei, tome míssel, tome míssel. Eu me empolguei cara, eu posso vencer cara. Tem que sair nessa possibilidade. Eu devia ter começado com o mísselzinho do começo, né? Que raiva cara, que raiva. Caraca, agora? Vai ficar no jogo sujo. Obrigado por você ter assistido até aqui. Estou tomando uma surra aí no Mortal Kombat 3 mais um. Taca no hard. Pra você ver que esse joguinho aí mesmo sendo antigo é muito difícil. Valeu galera. Clica aí no gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Espero que os próximos vídeos do canal Hardwareo. Valeu.